Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal. Segundo vídeo, fiquei de postar um vídeo por semana, mas semana passada o bicho pegou no trabalho, não deu muito tempo. Eu vou tentar falar um pouco da adolescência, da minha infância lá no Rio de Janeiro. De uma forma bem curta. Pra você que é a primeira vez que tá aqui no canal, eu tenho algumas playlists sobre diferentes assuntos. Sobre minha jornada no Brasil, pra Noruega, aqui na Noruega. Vou falar um pouco de finanças, de economia, sobre receitas, coisas variadas. Mas esse vídeo aqui, o segundo vídeo, eu ainda vou manter o foco aqui na jornada do Brasil e ir pra Noruega. Vem comigo então. Então, a minha memória da infância que eu tenho no Rio de Janeiro, ela começa na verdade a partir dos meus cinco anos, mais ou menos, seis. Minha irmã nasceu em 1990, sou de 1985 e eu lembro que a gente se mudou pra Mesquita. Eu lembro desse período em Mesquita, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Mas antes disso, eu não me lembro muito bem. Mas histórias que minha mãe e meu pai contaram. Quando eu era bebê, eu tive alguns problemas em relação a algum tipo de infecção. Tive convulsões. E os médicos não conseguiam saber o que era. E tava muito complicado, até que o médico falou que eu não tinha mais nada pra fazer. Aí meu pai ainda me contou essa história de que eles então chamaram um padre pra me dar a última unção, né? Todo mundo esperava que eu ia morrer, mas aí do nada eu comecei a melhorar e voltei pra casa. Eu tive ainda muita febre, até os meus, sei lá, sete anos, oito, eu acho. Me recordo nesse período que eu tava lá em Mesquita, que toda vez que eu tinha febre, minha mãe corria comigo pra me botar debaixo d'água fria, me botar no quarto com ar-condicionado, porque eu tinha quadros de convulsão com febre. Mas aí, depois do tempo, isso passou. Nunca mais estive. E lá no Rio de Janeiro, lá em Mesquita, era uma região que eu lembro que não tinha o poder do Estado, era miliciano, era bandido. Eu era criança e eu me lembro disso. Eu lembro que tinha um bar lá, perto de casa, do lado de casa, e meu pai tava jogando sinuca com os amigos, e eu tava jogando aquele joguinho de fliperama. Aí do nada chegou um cara lá, bêbado, armado, começou a dar tiro dentro do bar, todo mundo saiu correndo. Ainda lembro do meu pai me chamando pra dentro do banheiro, que ele tinha corrido pro banheiro. Eu tinha ficado, tipo, imóvel na frente do cara. Umas situações, assim, meu pai trabalhava na rua, né? Vendendo salgadinho, salgadinho não, churrasquinho na rua, vendendo bebida, tinha festa de rua, tinha vários episódios desses de gente vir armada e tentar intimidar, ou tiroteio. E eu lembro de, tipo, ir na padaria comprar pão com o meu pai. Aí tinha gente com armas em cima do balcão, tomando café. Eu lembro ainda que teve um dia que falaram, ah, não vai por aquela rua porque mataram alguém ali. E isso, eu tenho uma lembrança vaga, mas eu lembro, quando eu era criança. Mas aí, eu acho que também era muito bom lá, em relação a brincar, né? Tinha que ficar muito na rua, era muito soltar pipa de vez em quando, jogava futebol na rua, pique-esconde, pique-pega, todas essas brincadeiras de criança que a gente fazia lá. Eu lembro que a gente tentava brincar com tudo o que acontecia, né? Tinha períodos de enchente, um valão lá, perto. Aí chovia muito, tinha períodos de enchente. Aí eu brincava, botava um palito com uma linha, uma pedra, e brincava que tava pescando lá na inundação, lá na frente de casa. E assim a gente foi crescendo lá, até eu completar os meus... 10, 11 anos, que a gente se mudou pra Zona Sul. E fomos viver com a minha avó, meu avô, um apartamento que tinha ali em Copacabana. Era um quarto apartamento, isso me recordo, e moravam sete pessoas. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha avó, minha tia e meu avô. E era um perrengue, mas... A gente conseguia, sempre conseguiu se virar e se ajudar na medida do possível. E aí depois, logo, aí depois desse apartamento, foi quando a minha avó parte de pai, tava doente, e a irmã do meu pai, que tinha uma certa condição, tinha um dinheiro, tinha um apartamento em Copacabana, e minha tia ia colocar a minha avó no asilo. E meu pai e minha mãe, eles não deixaram. Então, tipo, eles pediram que a irmã do meu pai cedesse o apartamento que ela tinha disponível em Copacabana, pra gente morar lá e ficar cuidando da nossa avó. E isso aconteceu, a gente ficou cuidando da nossa avó por um período, ela era camada, Alzheimer. Minha mãe era praticamente a enfermeira dela, meu pai tinha conseguido um trabalho, estava com uma condição um pouco melhor. Até que minha avó faleceu, e aí outros problemas surgiram, porque minha avó, quando faleceu, minha irmã teve um trauma muito grande, ela tinha sete anos, e ela passou muito mal e ficou com diabetes. Ficou até um período em coma, então, tipo, foi uma luta, e a irmã do meu pai pediu o apartamento de volta, e eu me esqueci de mudar. Aí começa um pouco daquele período que eu já contei no outro vídeo, que foi quando a gente começou a praticar o vôlei, o vôlei de praia, que aí começou a abrir um monte de portas pra minha irmã. e uma curiosidade também, quando eu tinha criança, quando minha avó tava morrendo com a gente, já perto dela morrer, eu tive uma experiência incrível, inexplicável, que minha avó tava na cama de hospital, no quarto onde minha mãe e meu pai dormiam, e meu pai tava em casa, minha mãe, eu e minha irmã, era de noite, e aí eu fui no quarto, e eu lembro nitidamente de ver a silhueta de uma mulher, e de um homem, um de cada lado da cama, onde tava minha avó. Isso eu lembro muito bem, eu poderia, eu vi que era um homem ou uma mulher, não sabia, não dava pra ver o rosto direito, mas dava pra ver uma silhueta. Então eu saí correndo, gritando, tem uma mulher e um homem, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13, tem um homem ou mulher lá dentro do quarto, se eu queira, obviamente, não tinha ninguém, e meu pai e minha mãe, que estavam se envolvendo um pouco com o espiritismo naquela época, perguntaram no centro espírita o que poderia ser, e falaram que provavelmente seria o pai e a mãe da minha avó, tive que ir preparando ela pra morte. E, por coincidência ou não, poucos dias depois disso que aconteceu, ela veio a falecer. Então, foi uma experiência única. Sempre estudei em colégio público, a minha vida inteira, minto, naquele período, pequeno período que eu morei em Mesquita, meu pai e minha mãe fizeram de tudo, pra pagar uma escola lá particular, onde a gente fez o jardim de infância, e fez até, se eu não me engano, eu fiz até a terceira série, ou a segunda, terceira série, e eles conseguiram fazer isso. Meu pai e minha mãe sempre botaram a gente pra brincar, pra estudar, mesmo apesar de todas as dificuldades que eles tiveram, tipo, de trabalhar, vendendo coisa na rua, nunca botaram a gente pra trabalhar. raríssimas vezes, a gente teve que acompanhar, como algumas vezes, tipo, meu pai tava vindo no algodão doce na rua, eu ia andando com ele, mas eram raríssimas vezes, eles realmente deixavam a gente ser crianças. E isso, tem muitas crianças na situação que não puderam ter, né, tiveram que ajudar o pai e a mãe mesmo trabalhar muito cedo. Mas aí a gente foi, né, pra Zona Sul, e eu lembro que eu comecei a julgar vôlei, eu tinha lá pros meus doze, treze, aí eu lembro que uns treze, lá pros quatorze anos, foi meu primeiro contato com algum tipo de trabalho, que meu pai e minha mãe vendiam pastel na praia sanduíche, então a gente acordava muito cedo, quatro da manhã, quatro e meia da manhã, então já que eu tinha que ir de qualquer jeito, aí barraqueiros da praia que a gente conhecia, me chamaram pra ajudar a carregar cadeira, carregar isopor, bebida, coco, gelo, montar barraca, pra montar e desmontar, então isso seria lá por umas cinco da manhã, por aí, e pra desmontar lá pro final da tarde, início da noite, e aí eu tirava, sei lá, uns vinte e cinco, trinta reais por aquele dia, então foi meu primeiro contato, assim, com algum tipo de trabalho, e ganhando, tipo, um pouco do meu dinheiro, mas algumas curiosidades da minha infância, meu primeiro beijo foi com 15, com uma pessoa que eu fui completamente apaixonada, ela tinha 17 anos, só que a gente morava muito longe um do outro, eu me lembro que ela morava em Sulacap, e eu morava em Copacabana, em Copacabana, eu morava em Botafogo nessa época, e a gente acabou com o tempo não se encontrando mais, fiquei sabendo depois de muito tempo que ela tinha passado pra marinha e tudo, mas desde então, nunca mais tive contato, mas eu era completamente apaixonado por ela, se eu não me engano, o nome dela era Lívia, aí depois disso, 16, 17 anos, segundo grau, estudei no Colégio Estadual Infante Dom Henrique, em Copacabana, no segundo grau, o primeiro grau foi na Cícero Pena, e, ah, uma curiosidade sobre a Cícero Pena, é que a escola municipal Cícero Pena, onde eu fiz até a oitava série, ela fica na praia, na Avenida Atlântica, de frente pro mar, e aí que também foi o meu primeiro contato com o vôlei de praia, na verdade, porque da minha janela da sala de aula, eu via o Pará e o Guilherme, atletas da época, treinando lá em frente à rua Paula Freitas, e às vezes quando não tinha aula, eu acabava matando aula e ia lá assistir o treino, e eu achava muito legal, e o treinador foi uma das pessoas que eu trabalhei junto, depois de um tempo como assistente técnico, que eu trabalhei com ele aqui na Noruega também, ele tá na Noruega hoje em dia, e esses atletas, o Pará, e o Guilherme, eu encontrei com eles também depois, o Pará foi um dos meus chefes, quando eu trabalhei numa escolinha de vôlei de praia, em Copacabana, e, tipo, algumas coincidências aí. Aí, o segundo grau, eu sempre tive na cabeça que eu ia me tornar médico, sempre gostei dessa parte de medicina, passei muito tempo da minha adolescência, com criança em hospital, por causa da minha avó, avô, pai, muita gente internada o tempo inteiro, e acabei criando um gosto por estar no meio e ajudar as pessoas, então tinha isso na cabeça, mas eu não consegui passar, fiz até, tentei até fazer um curso pré-vestibular, que era acessível, mas a gente via que, tipo, muita coisa, a gente não, não teve, né, de conteúdo, quando eu fui fazer a prova do vestibular, até consegui passar na primeira fase, mas na segunda fase, tinha matéria que eu nunca tinha visto, ou na escola, ou no curso, então acabei não passando, eu tinha amigos que estudaram em escolas privadas boas, como o PH, consegui não passar, e hoje são médicos, então depois disso, eu, como eu não consegui passar, eu fiz um curso técnico de enfermagem, que eu continuei fazendo, até eu entrei no exército, entrei como soldado de saúde, e continuei cursando, até me formar, técnico de enfermagem, trabalhei, fiz estágio na emergência, depois do Del Caxi, artigo operatório, no centro do exército, fiz estágio no Instituto Pinel, na parte de psiquiatria, e foi uma experiência ótima, eu, realmente, se eu tivesse encaminhado do jeito que eu gostaria, eu estaria, de repente, trabalhando nessa parte de emergência, até hoje. Mas é isso, para o vídeo não ficar muito longo, foi um pouco do resumo aí, da minha infância, adolescência, até chegar ao exército aí, com meus 18 anos, e se vocês têm alguma pergunta, ou alguma sugestão de conteúdo, é só falar, e aos poucos eu vou, vou contando a minha trajetória, vou fazendo vídeos diferentes, isso aqui, espero que seja só o começo, que realmente eu consiga colocar vídeos, toda semana. Valeu pessoal, obrigado.